Estou no meu lugar preferido, aeroporto. Destino, solta o VT. Estou indo para a Islândia. Estou viajando com a UOL Airlines, a companhia aérea mais barata que tem aqui para ir para a Europa. Só que tem uma diferença. É tudo pago. Eu sei que no Brasil mudou também, mas aqui é tudo pago. Você sempre leva uma bagagem na mão ou para despachar uma bagagem. Então, o preço é diferente. Então, eles ganham grana nisso, né? Como podem ver, eles são bem restritos com isso. Se a bagagem foi maior, os caras mandam pagar mesmo e tem que despachar. Porque eu conheço que muitas pessoas que usam isso, possivelmente dizem grana. Sim. Então, antes de pegar o voo, ó, a comida indiana. Esse aqui é um lounge que tem aqui no aeroporto de Montreal. Eu tenho quatro entradas gratuitas por ano. Eu gosto aqui de Montreal porque tem, ó, vontade. Então, bom de estar aqui no lounge. Você pode tomar banho aqui. Tem comida, cerveja à vontade. Para ter o lounge, depende. Ou você paga, né, cada entrada. Tem cartão de crédito aqui que eles oferecem algumas entradas grátis por ano. Então, agora, já tomei gin e tônico. Já tomei curva livre, cerveja. Agora, ir para a Islândia. Espero que gostem. Valeu! Aqui no banheiro do aeroporto da Islândia, olha só. Para lavar a mão. É assim, ó. Vou colocar essa mão aqui, né. Cheguei aqui. Lava a mão. Que é da marca Dyson, uma marca bem famosa. Acabou de lavar? Faz só isso, ó. Secou a mão. Esses islandeses estão esperando a Copa do Mundo desde 1947. Finalmente, quem espera sempre alcança. Então, aqui, ó. Você pega a mala. E já vende aqui bebida alcoólica. Eu vou comprar aí cerveja da Islândia. Vamos ver se vale a pena. Essas cervejas custam 1.600 coroas islandesas. E dá mais ou menos uns 50 reais por 6 cervejas. Mais uma vez, obrigado ao Easy Sim4U. Eles me mandaram esse chip. Para poder usar a internet aqui na Islândia. Que vai ser fundamental, né. Principalmente porque eu estou alugando um carro. Vou colocar o link embaixo que a gente vai interessado em comprar chip com a Easy Sim4U. Só seguir o link embaixo. Obrigado, por favor. Esse aqui é o carrinho alugado, ó. Pequenininho. Mas é o mais barato, né. Vamos que vamos, Islândia. As primeiras impressões aqui da Islândia, é o quê? Primeira, muita natureza aqui. O pessoal foi bem solícito. E os lugares que você está dirigindo aqui, tem umas entradinhas. Você vai com o carro, para e tem uma paisagem super legal. E outra coisa, os preços aqui altos. Eu diria 50% a 100% mais caro que o Canadá. Olha que paisagem linda. Que você está dirigindo aqui essas montanhas do lado. Tem até neve ainda, tá vendo? Então, na Islândia, quando tem um lugar bonito para ver, para parar. Olha o filho de carro. Isso, como eu falei, do lado da rodovia, né. Então, nem sei o que eu estou indo ver. Eu vi esse tanto de carro parado aqui. Eu falei, ah, vou parar também, vou dar uma olhada. Beleza, olha aí. Magnífico. Que maravilha. Por isso, estava lotado de carro ali, né. Olha, quem não quer ver isso? Agora, será que dá para dar um mergulho nessa água? Aqui, olha só as pedras do vulcão, olha. Parece meteoro, olha. Diferente. A beleza aqui da Islândia é essa, olha. Você para, no meio da rodovia, uma montanha ali. Agora, um rio do lado aqui também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, aqui é o Pinguivillier Park, eu acho que é assim que se fala, vou colocar na descrição aí pra vocês. Aqui filmaram episódios ou um episódio do Game of Thrones. Esse lugar é maravilhoso. Não é isso, quem gosta do Game of Thrones, aqui é o local que filmaram. Aqui não é apenas o local de filmagem do Game of Thrones, mas também no ano 930-1260, aqui eram praticadas algumas leis, executadas algumas leis aqui. Então tinha gente, dependendo do caso, podia ser multa, mas a pessoa também podia ser banida. E se a pessoa desobedecesse a regra, a lei, poderia ser punida até com morte. E geralmente até vingança era meio que permitida, né? A família de uma vítima podia matar outra pessoa. Época das antigas. Eu tô indo ali agora, ó. Cachoeira tem água. Eu vou. Eu vou. Olha aí que beleza. Uma pena é que na Pirinópolis não dá pra eu tirar minha roupa e entrar ali. Se não, ó. Tava ali debaixo, na cachoeira. É foda. Mas é lindo. Como tudo aqui na Islândia, né? Até agora impressionado. Muito bonito esse país. Natureza. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto